Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, olha a situação do meu fogão. E agora, minhas lindas e meus lindos, vou mostrar pra vocês uma dica aí, bem rápida aí, pra vocês limpar seu fogão e ficar tudo uns luxos, certo? Olha a situação que tá isso aqui. Olha só. Vocês estão vendo? Sem brilho nenhum, gente. Olha como que tá. Uma semana, tá, minhas lindas? Mais uma vez aí, uma semana sem limpar o fogão. Olha o estado, tá bom? O pessoal aqui em casa, gente, não é eu só que cozinho. Vocês tinham que ver eu cozinhando, gente. Eu faço fritura, eu posso cozinhar o que for. Meu fogão fica impecável. Não fica nenhum tipo de gordura, né? Mas, infelizmente, não é eu só aqui na minha casa que cozinho. Então, fica nesse estado aí, ó. Derrama tudo que é comida, gordura. Olha só a situação. Vocês estão vendo? Pode acreditar. E aí, esse é meu fogão, ó. Que tá desse jeito. Uma semana. Tem uma escrita aí que ela falou assim, Lucinha do céu, seu fogão, uma semana? Cadê os cascão desse fogão que não tem? Então, a pessoa não acredita que é uma semana sem limpar. Mas é assim, minhas lindas, uma semana sem limpar esse fogão. Porque o que acontece? Aqui na minha casa é muito raro derramar líquido em cima. Porque se você fever um leite ou for fazer um café e derramar, transbordar, aí sim. Aí vai ficar cascudo aqui, ó. Porque a sujeira, ela vai grudar aqui, né? Aí você vai ligando o fogo, vai cozinhando, né? Aí o que acontece? Aí vai ficando duro mesmo, vai ficar cascudo. Mas no meu caso, aqui na minha casa, é muito raro derramar, transbordar leite ou café ou algum outro tipo de comida que a gente tá fazendo. Entende? E se isso acontecer, a pessoa vai logo lá e passa um paninho. Porque é cruel se você deixar cascudo. Só que no meu caso aqui, é a semana aqui, ó. Que tá nesse estado aqui, certo? Sem eu passar nenhum paninho. Não passa o paninho, não. Fica a semana inteira, porque eu limpo meu fogão uma vez só por semana, gente. Então, todo final de semana eu limpo. Durante a semana eu não limpo, eu não passo pano, nada. Tá? Porque a vida da Lucinha é bem corrida, ela não tem tempo de ficar limpando fogão, não. Infelizmente, eu não tenho. Então, todo final de semana eu limpo meu fogão pra deixar ele uns luxos espelhados, certo? Então, essa é a sujeira da semana toda que tá aqui, ó. Ó como que tá, ó. Bem engordurado, ó. Certo? Aqui é sim, tá? Eu queria deixar isso bem claro aí pra minha inscrita aí, que ela falou que... Muito bem. Que não é fogão de uma semana, porque não tem cascão. Muito bem. Não tem mesmo e vocês nunca vão ver cascão no meu fogão, porque... Aqui a gente tem cuidado quando a gente tá cozinhando pra não transbordar, ok? Mas essa sujeira aí acontece, ó. Acontece. Comigo, gente, eu sou sincera, não acontece. Né, Aline? Yes. É. Sim. Isso aqui, sabe quem é que faz isso, meus amores? Meu papai. Isso mesmo. É o Severo, gente. Ele que faz essa bagunça aí, ó. Ele faz essa fritura aí, ó. Isso é tudo ele. Obra dele. Eu, gente... Né, Aline? Sim. Eu faço uma fritura, minhas lindas. Eu posso ficar o dia inteiro fritando carne, tocinho de porco, o que for. Não fica, juro pro Deus, minhas lindas, não fica isso aqui, ó. Nem um tiquinho assim de gordura. Não fica. Eu sou uma pessoa bem... Bem organizada. Sou uma pessoa bem cuidadosa naquilo que... Que eu tô cozinhando, né, Aline? Sim. Tanto que a Aline fala que mulher mais... Chata. É, ela fala isso, gente, que eu sou chata mesmo. Perfeccionista demais, Deus me livre. Isso mesmo, eu sou assim. Então, gente, é... Então, é isso. Então, ó, minhas lindas... A minha amiga que deixou o comentário lá, meu amor, você nunca vai ver, tá? O fogão da Lucinha cascudo, com aquela crosta escura, preta, né, grudada aqui. Aqueles cascão duros que você vai ter que se matar pra tirar. Por conta que aqui o pessoal não deixa derramar, assim, transbordar a comida, entende? Tipo leite, café, que eu já expliquei aí pra vocês, né? Arroz também. Se você fizer arroz com a panela fechada, tampa ela, né? Ela vai transbordando e derrama também. Isso também é muito raro acontecer. Mas se acontecer, eu vou deixar no fogão pra lipar só no sábado pra mostrar pra vocês. Mas é muito raro. Agora, esse estado aqui você vai ver, ó. Tá? Eu só limpo o fogão uma vez por semana, gente. Final de semana aí, ó. E agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês uma pessoa que acordou, acordou, tá com o cabelinho todo arrepiadinho. E acordou, falou, mamãe, quero um toddy. Vocês acreditam? Eu fiz um mamar, ela não quis um mamar, ela queria toddy. Aí mamou e agora sentou aqui na mesa e falou assim, eu quero bolachinha. Aí eu... Adivinha quem é? Então vamos lá conferir? Vamos. Olha quem já tá aqui comendo uma bolachinha. Fala oi. Oi. Bom dia. Acabou de acordar e já, ó, mamou. E depois que mamou, ela falou, eu quero bolachinha. Ela gosta dessa bolachinha aqui. É bem gostosa. Você quer o quê? Uauá? Minhas lindas, água, ela fala auá. A gente vai tomar uauá? É, minha flor? Você não quer um suco de laranja? Fala, quero. Não, uauá. Não quer o suco, não. Quer uauá? Mamãe vai pegar uauá pro amor. Uauá. Tá bom? Fala assim, ó. Deixa like. Ah, Manu. É logo os dois dedinhos, né, Manu? Assim, ó. Vários like. Vou ali, meus amores, pegar o auá da Manu. Fala tchau. Dá um tchau. Assim. Faz assim, ó. No desgruda do lençol, olha só. Onde ela vai, ela leva o lençol e a pipa dela. Ó lá, ó. Manda beijo pros amores da mamãe. Manda beijo. 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 Faz assim, ó. Ó, Manu. Ó. Então, meus amores, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí, né, como que eu vou fazer agora pra limpar o problema. Qual produto eu vou estar usando aqui, minhas lindas. Vocês vão ficar, ó, chocadas. Porque eu tenho certeza que muitas de vocês não fizeram isso ainda. Certo? Tirar aqui o local. Eu só trago pra vocês uma misturinha bem fácil, gente. Né? Pra vocês tá limpando aí o fogão de vocês. Aí eu vou perguntar pra vocês, meus amores. Quem aí já limpou aí o seu fogão aí, ó, com esse sabão aqui? Sabe que sabão é esse, minhas lindas? Sabão de coco. Isso mesmo. Esse é o sabão de coco artesanal, certo? Aí eu pergunto pra vocês, quem aí, gente, já limpou fogão com esse sabão aqui de coco? Né mesmo? Meus amores, vocês vão ficar chocadas com o resultado. Quem aí também já limpou seu fogão com bombril? Aí vocês vão falar, Luciana, vai arraiar seu fogão, minhas lindas. E vou ser sincera com vocês. Eu sempre limpo também com bombril no meu fogão. Eu gosto muito também. Certo? Aí vocês vão ver agora o resultado. Eu tenho um vídeo no canal, limpando meu fogão sem o bombril. E vocês veem que o brilho, ó, é bem espelhado, né mesmo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link. Eu limpando o fogão pra vocês dar uma olhada, pra vocês ir lá conferir, tá bom? Só que no caso aqui, meus amores, o que eu vou fazer? Hoje, eu vou tá limpando aqui o meu fogão com bombril, certo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, vocês fiquem conectados aí, gente. Pra vocês não perder nada aí, porque vocês vão se surpreender aí como que eu faço aqui, né? Pra tá limpando aí o meu fogão, tá? Então, antes da gente dar continuidade aqui com o nosso bombril e o nosso sabão, eu vou fazer o que, minhas lindas? Pra tirar todo esse excesso aqui, ó, de sujeira que tá aqui, grossa, né? Olha só como é que tá isso aqui. Eu vou passar o paninho úmido, tá? Pra gente tá retirando aqui só essa parte mais grossa aqui, ó. Tá? De sujeira, né? Meus amores, achei que tava gravando, tá? Acabei tirando aqui todo o excesso aqui com o paninho e eu conversando com vocês, só que não tava gravando, minhas lindas. Memória cheia de celular. Não sei mais o que fazer com essa memória de celular. Fiquei toda hora, minha, acho que eu nunca vi uma coisa dessa. Mas é isso aí, minhas lindas, ó. Tirei a parte toda grossa, né? Aqui do nosso fogão aqui, ó. Aquela sujeira grossa que tava aqui, né? Ó, tá bem engordurado, ó. Eu tenho uma escrita aí, minha lindas, que ela fala assim, eu quero ver você fazer o teste num fogão. É sujo, porque o seu não tá sujo, meus amores. Esse fogão aqui, a sujeira que vocês viram aqui, é a sujeira da semana inteira que acumulou aqui. Tá? Semana inteira. Entende? Porque eu só limpo ele uma vez por semana, só final de semana. Outra coisa também importante, que o meu escrita falou assim. É, eu quero ver você fazer o teste num fogão escuro, né? Cheio de sujeira. Né? No fogão velho. Meus amores, esse fogão aqui, ele tem 11 anos de uso. 11 anos de uso. O que acontece com o meu fogão? É que ele é um fogão bem conservado. Né? Eu sou uma pessoa assim, que cuido bem das minhas coisas. Então, por esse motivo, ele tá assim, nesse estado aqui, ó. Porque eu cuido. Tá? Mas ele tem 11 anos de uso, ele é um fogão antigo, gente. É velho esse fogão. Tá? E outra coisa. É... Eu cuido das minhas coisas, entendeu? A gente rala pra caramba, não é mesmo? Pra ter as nossas coisas, a gente paga caro. Né? Então, a gente tem que cuidar, né, minhas lindas? Das nossas coisas, pra mães... Pra manter conservada, né? Então, muita gente olha e fala assim, Nossa, isso seu é novo, isso seu... Mas não é, gente. É coisa antiga, velha já. Esse modelo de fogão aqui, ele é antigo. Se você for nas lojas, você não encontra mais esse fogão aqui, ó. Esse material aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Você encontra com cinco bocas que nem esse. Mas é mais escuro, preto, né? Espelhado. O preto fosco. É... Mas esse modelo aqui, você não encontra mais. Tá? Que ele já é antigo, modelo antigo. Mas eu gosto muito desse fogão. Cuido bem das minhas coisas, graças a Deus. A gente tem que cuidar, né? Porque se você compra as suas coisas e você não cuida, acaba tudo muito rápido. Tudo nessa vida se acaba, né, minhas lindas? Mas se você cuidar, vai manter mais, né? Vai demorar mais um pouco, não é mesmo? Pra você... Pra acabar com as suas coisas. Então, agora... Então, agora, meus amores, vamos lá, né? Aqui, ó. Eu tô aqui com o meu sabão, ó. De coco. Esse é o... O artesanal, né? Ah, Lucinha, eu posso usar outro sabão? Pode. E vou cortar aqui, ó. Um pedacinho aqui do nosso sabão, tá? De coco aqui. Então, eu vou cortar aqui e já volto com vocês, tá? Outra coisa, ele é muito delicado. Né? Pode acontecer dele não sair inteirinho, né? Mas eu vou tentar tirar ele inteiro, tá, minhas lindas? Olha só, não saiu inteiro, tá vendo, ó? Ele é muito delicado. Ó. Mas não tem problema, tá bom? Ó. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Vai colocar aqui dentro do seu bombril, ó. Quanto de dado que vocês quiserem aí do sabão, tá? Vai fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vou pegar mais um pedaço do bombril. Ah, Lucinha, não vai arranhar teu fogão, minhas lindas. Eu olho assim, eu não vejo arranhão, não, ó. Eu olho aqui, eu não vejo arranhado, não. Então, eu continuo limpando com o nosso bombril. Eu gosto também. Do mesmo jeito que vocês me acompanham aí, vocês sabem que eu gosto muito do bombril para alumínio, também eu gosto para estar limpando o nosso fogão aqui, tá? Então, ó. Isso aqui, ó. E vocês vão ver aí o que vai acontecer. E é isso aí. Então, agora, vou molhar aqui meu bombril e já volto com vocês. Ó. Como ele espuma, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó. E vocês vão ver aí o resultado, gente. É muito bom esse sabonete. Sabonete não, minhas lindas. O sabão de coco artesanal. Vocês vão ver aí o poder que ele tem. É bom demais. Ele tira tudo que é gordura com facilidade. Muito, muito grande. Sai tudo bem rápido. Além disso, o brilho, gente, é chocante mesmo. Vocês vão ver aí. Tá bom? Resultado garantido, minhas lindas. Brilho, luxo. Você vai ver o luxo que vai ficar esse fogão. Então, se você tem um sabão aí de coco, faça esse processo, tá bom? Outra coisa importante também. Eu tenho aí escrita que ela falou assim, Lucinha, o meu fogão é fosco. O meu fogão não tem o alumínio que o seu tem. Para ficar brilhante. Eu já fiz no meu e não ficou brilhante. Então, meus amores. Se o fogão for aquele inox fosco. Ou o alumínio fosco. Infelizmente, não vai dar esse brilho aqui, não. Eu sou sincera com vocês, tá bom? Não vai dar mesmo. Não adianta. Vocês podem colocar o produto que for. Ele não fica brilhante. Por conta que o material dele já é um material fosco, né? Então, não vai chegar esse brilho aqui, tá? Esse aqui já é um alumínio que não é fosco, né? Então, você consegue dar um brilho nele, tá? Outra coisa importante, gente. Não é você chegar e passar o paninho no fogão e sair correndo, não. Muita gente não tem a paciência, né? De ficar limpando o seu fogão. Que nem eu fico aqui, ó. Gente, se você quer um fogão bonito, um fogão brilhante, um fogão bem limpo. Vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ficar aqui, ó. Limpando o seu fogão. Então, é muito simples limpar um fogão, minhas lindas. Passe um pano úmido, do jeito que eu fiz aqui. E faça esse processo aqui, ó. Ah, eu não coloco bombrilho no meu fogão. Não tem problema. Pode passar com o paninho. Eu tenho um vídeo no canal, vou deixar na descrição aí, como que eu fiz. Também vai dar super certo. Se você pegar esse sabão aqui de coco, você passa no paninho ou na sua buchinha, tá? Naquela parte mais fofinha da sua buchinha, você pode passar e pode passar no fogão. Ah, se eu pôr o bombrilho, vou arranhar meu fogão. Se eu pôr o lago áspero da buchinha, vou arranhar. Então, você põe a parte fofinha, tá? Porque eu, particularmente, vou ser sincera. Eu não acho que arranha o meu fogão, tá? Então, continue aí, faça aí do jeitinho que vocês quiserem. Ou você pode passar o paninho ou a buchinha, que vai ficar uns brilhos assim, ó. Porque eu tenho um vídeo no canal, a gente só passa no paninho e o brilho é chocante. Eu tô fazendo aqui com o bombrilho pra mostrar pra vocês. O brilho que vai ficar aqui com o nosso bombrilho também, tá? Mas tem a opção do paninho e da buchinha. E vocês vão ver que não vai ficar ganhado, gente. Se você tá gostando do vídeo, meus amores, já vão deixando o like, já vão compartilhando com os amigos, com os familiares que eu, a Lucinha Rocha, agradeço imensamente a cada um de vocês, tá bom? Aí você vai fazer o que agora? Você vai vir com o seu paninho e vai tirar todo esse excesso aqui, tá? Vou pegar aqui o meu pano, ó. Dou uma lavadinha nele. E venho com ele aqui, ó. Deixa eu ver se tá gravando, porque esse meu celular tá uma loucura. Ó, você faz isso, ó. Tira. Vai tirando tudo aqui, ó. Tá vendo, minha mãe? A coisa mais fácil que tem é dar brilho no seu fogão, deixar uns luxo. Vou limpar de novo o nosso paninho. Ó, não tá alinhado, gente, ó. Tirou todo o excesso de sabão? Ó, olha o que vocês vão fazer agora. Mostrar pra vocês agora, tá? Continue no vídeo aí, tá, minha zinha? Você vai pegar o seu paninho, né? Lavei ele. Você vai pegar aqui, ó, o seu sabão e fazer isso aqui, ó. Fez isso? Vai pegar, ó. E vai passar novamente. Ó. Por que faz esse processo, minhas lindas? Pode acontecer de ficar gordura ainda em algum lugar aqui do fogão. Aí você faz esse processo e já sai tudo. Por quê? Na hora que você for secar seu fogão, se tiver algum... Algum... Alguma gordura, o que vai acontecer? Quando você for secar, a gordura vai espalhar assim, sabe? Vai ficar aquela loucura. E isso a Lucinha não quer. Então, a gente faz isso aqui, ó. Tá? Leva todo o paninho e volta de novo. Por isso que eu falo pra vocês que limpar fogão não é fácil. Se você quer seu fogão espelhado, brilhante, faça do jeito que eu tô fazendo. Ah, meu fogão é... É... É fosco. Mas vamos fazer o teste? Vocês aí que tem o fogão fosco, minhas lindas, limpa aqui do jeito que eu tô limpando aqui Sem o bombril, tá? Sem o bombril. Faça desse jeitinho aqui. Na limpeza. Tira a sujeira. Aí depois você vem com a mochinha, com o produto. Limpa tudo de novo. Depois vem com o paninho que eu tô fazendo aqui. Vamos ver se dá brilho? Faça o teste aí e depois vocês me falam, tá? Quem tem fogão fosco, tá bom? E quem tem o fogão aqui desse material meu aqui, faça desse jeitinho aqui, gente. Tá? Agora, se você acha que vai arranhar seu fogão, você não faz, tá bom? Eu, particularmente, eu acho que o meu fogão não arranha, gente. Ó, eu olho assim, ó. Não vejo, ó. Eu tenho uma escrita aí que ela falou, ah, seu fogão tá todo arranhado. Ai, gente, eu não vejo isso, tá? Ó. Então, agora, minhas lindas, o que eu vou fazer agora? Vou lavar meu paninho novamente e vou me tirar o excesso do sabão. Pra esse vídeo não ficar tão longo e já volto com vocês, tá? Continue no vídeo, tá, minhas lindas? Que tem muita coisa boa, tá bom? Agora, a Manoela resolveu comer maçã. Olha só. Olha como é que ela tá aqui, ó. 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 Ó lá. Ó as luzes dessa criança. É luzes. É luzes. Ó o lençol e a pepa ali na cadeira, ó. Com as bolachinhas ali, colocou o saquinho do lado ali, ó. E ela resolveu, mamãe, quer maçã. E celular. Mamãe pegou maçã, celular, ó. Ó. Ó a vida da garota aí, ó. Ó. É. Vocês tão vendo, minhas lindas? Ó lá. E é isso aí, meus amores. Vamos lá continuar no fogão, não é mesmo? Vamos lá. Voltando aqui, meus amores. Olha o luxo aí, ó. Acabei não mostrando pra vocês, né? A reta final aí, pro vídeo não ficar longo demais. Mas olha só isso aí, ó. Ó os luxos disso. Então vale muito a pena, tá? Você está limpando seu fogão aí com esse sabonete de coco artesanal aí, ó. Que vai deixar aí seu fogão esses luxos, tá bom? Olha só, minhas lindas. Que coisa linda que fica. Então, ó. O resultado foi esse. Eu espero de coração, tá? Ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui, né? Desse nosso luxo aí, ó. Tá bom? Nosso espelho, ó. Como que ficou lindo, ó. Brilhante. Saiu tudo que é gordura. Certo? E olha só os luxos. A Manoeli está ali toda feliz. Porque acabou de comer, gente. Praticamente uma maçã. Tá? É a fruta dela preferida, minhas lindas. É maçã e banana. Essas duas frutas ela come mesmo de se acabar. Ela gosta demais. E é isso aí. Ó os luxos. Eu espero, minhas lindas e meus lindos de coração, que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, que eu, a Lucinha Rocha, agradeço imensamente a cada um de vocês. Certo, meus amores? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.